Não estou amamentando o meu bebê por algum motivo e estou usando a fórmula infantil. Posso substituir essa fórmula infantil por uma bebida vegetal qualquer? Não, não pode. Esse é um assunto muito importante que tem gerado muitas dúvidas na população em geral. Quando o bebê está no primeiro ano de vida, ele é um lactante, esse bebê vai ser alimentado nos seis primeiros meses de forma exclusiva pelo leite materno. Para aqueles que não tomam leite materno, a gente utiliza a fórmula infantil. Nós não podemos substituir uma fórmula infantil indicada pelo pediatra, pelo seu nutricionista materno infantil, pelo especialista que acompanha o seu bebê, por um leite de amêndoas que você fez na sua casa ou mesmo pelo leite de amêndoas que você comprou em algum lugar. Não podemos. Nós temos que entender e pensar com muita responsabilidade a esse respeito. Porque a fórmula infantil, e existem várias no mercado, várias opções no mercado, só quem acompanha o seu bebê vai poder de fato opinar sobre qual é a melhor para o caso do seu bebê, na impossibilidade do leitamento materno, mas existem fórmulas no mercado preparadas para isso e que são fruto de anos de pesquisa, que seguem todas as normas de suplementação, de complementação. Elas são produzidas, fabricadas dentro daquilo que é chamado de ideal para a criança que não está sendo amamentada. Então, a indústria da fórmula infantil, ela busca uma fórmula que seja o mais parecido possível com o leite materno. É óbvio que ela não vai ser idêntica nunca ao leite produzido para o seu bebê, o leite que a mãe produz. Mas elas são seguras, são eficazes e na ausência do aleitamento materno, a fórmula infantil é a escolha para o bebê. O leite vegetal, que na verdade não é um leite, a bebida vegetal, ela não é rica em inúmeros micronutrientes, não é rica em cálcio, não é rica em proteína e mesmo quando ela é adicionada de cálcio, por exemplo, essa composição final dessa bebida não é adequada para esse bebê no primeiro ano de vida. Eu tenho pacientes, clientes, crianças que utilizam a partir de um, dois anos essa bebida vegetal num lanche, num complemento da alimentação, assim, no dia a dia, para fazer um mingau diferente. Não vejo problemas nisso, mas nós temos que entender que a bebida vegetal não pode substituir o leite materno ou a fórmula infantil dentro desse primeiro ano de vida, porque isso vai colocar em risco a saúde do seu bebê. E mesmo após um ano de vida, se essa bebida vegetal for utilizada, ela deve ser utilizada como uma parte da alimentação e não como uma fonte exclusiva de um determinado grupo alimentar. Então, converse com o seu nutricionista materno infantil para avaliar a relação da sua família, do seu filho com essa alimentação e a indicação específica dentro da sua realidade, ok? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque toda semana tem uma super novidade para vocês aqui.